E começa hoje a 22ª edição do Encontro da Nova Consciência aqui em Campina. O tema do evento este ano é Meio Ambiente, Cultura e Sociedade, buscando alternativas para um mundo melhor. Este também será o tema da palestra de abertura, que será do Bispo de Ocesano de Campina Grande, Dom Manuel Delson. O encontro acontece no Sesc Centro e vai até o dia 12 de fevereiro. Na programação, debates, mesas redondas, feiras, oficinas e vários eventos. Para outras informações, então, se você ficou interessado,